Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou explicar pra vocês a importância da água dos frangos Olha é como eu sempre digo a água ela é 60% o principal pra engorda de um frango 40% é a ração vocês podem ver os frangos estão comendo bem tão bonito tudo você sempre tem que dar um jeito de controlar a água o frango quando ele chega aqui no nipple ele tem que erguer a cabeça pra tomar água tem que erguer a cabeça pra tomar água ele não pode tomar água com a cabeça pra baixo ele tem que tomar água sempre com a cabeça pra cima um pouco então você regula o nipple que nem ali o frango ele tem que fazer ter aquela dergadura na cabeça pra ele tomar água ele não pode beber água com a cabeça abaixada e a regulagem da água a regulagem da água eu sempre aconselho vocês põe a água dentro do lado aqui não é apertar embaixo é no lado você empurra ele que ele pinga na tua mão ele não pode escorrer ele tem que ir dando os pingos ligeiro assim tá bom sempre pingando se ele escorrer aí não tá certo não tem que pegar ele e fechar um pouquinho é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês aí sigam o canal aí quem quiser ir aprendendo sobre frango os de corte amanhã vou ensinar vocês como é a regulagem da ração e também o peso como a gente se faz pra pesar e pra ver se o frango tá na média ou o frango não tá na média ok pessoal ok meus amigos espero que vocês tenham gostado me sigam curto comentem e compartilhem beleza fiquem com Deus